Candidato, no ano de 2023, no mês de agosto, você tinha 9.500 aproximadamente prestadores de serviço. Demitiu, 8.000 no mês de setembro, depois voltou com mais 8.000 no mês de novembro, e de repente no mês de dezembro não teve pagamento para esse pessoal, caiu de novo para 1.000 prestadores de serviço. Eu queria que você me explicasse o que aconteceu naquele período e que bagunça foi essa em que a Prefeitura, mês sim, mês não, demite e volta as pessoas. O tempo de resposta, 90 segundos. André, isso é um inverdade. É um inverdade. Nós fizemos a rescisão dos contratos e meramente, diferente do que vocês têm dito, de demissão em massa, eles de fato estavam trabalhando todos no outro dia. Nós tivemos a necessidade de fazer a rescisão desses contratos para fins, de fato, de organização administrativa, em razão das sucessivas quedas de FPM que o governo federal impôs aos municípios, e todos os municípios foram extremamente danificados com relação a isso, embora na reta final do ano tenha havido a recomposição, ou parte da recomposição das perdas que aconteceram ao longo do ano, isso com toda certeza mexeu muito na gestão de todas as cidades do Brasil, especialmente das cidades que têm maiores demandas, como Campina Grande, como João Pessoa, como as cidades de grande porte. A prova que, graças a Deus, nós conseguimos atravessar isso e atravessar com louvor é, de fato, o reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado arquivou todas as ilações que foram levantadas, nós demos uma demonstração clara de respeito e agora, recentemente, o Tribunal fez a aprovação das nossas primeiras contas de 2021, recebendo, inclusive, além de não ter nenhuma ressalva, nós recebemos aí o registro de louvor e parabéns de pelo menos três conselheiros. O tempo da réplica é 45 segundos. Você vê que ele meio que gaguejou, porque, na verdade, não é isso que ele está dizendo, não. Aliás, Bruno, você vai entrar para a história como prefeito da maquiagem, você vai entrar para a história como prefeito avô. Alô, Juliette, não se maquia mais como antigamente, quero te convidar a vir para Campina Grande. É maquiagem no Hospital da Criança e do Adolescente, por trás, ruínas, na frente, uma tapeação com algo que a FAP já faz. É maquiagem lá no Plínio Lembes com uma pazinha de carro, é maquiagem nas contas públicas, porque o que foi feito é que você demitiu, voltou, demitiu, voltou. Ora, o FPM não caiu, e eu provei na época, e é evidente que se você sabia que haveria uma recuperação, para que demitir e voltar de novo? Para que voltar para trabalhar quem está demitido? O povo não acredita mais nisso. Por isso, vote 12, vote para mudança e para fazer com que Campina restabeleça a sua segurança, inclusive nas finanças. 45 segundos da réplica. André, se tivesse havido demissão em massa, nós teríamos tido, se tivesse havido demissão em massa, André, nós teríamos tido descontinuidade de serviços. Isso aí é uma questão óbvia. Quem está em casa, para além desse debate fácil, dessa posição aí, vocês mais uma vez, infelizmente, vão acompanhar esse joguinho, esse joguete que acontece aqui. É uma pena vocês não poderem ver e assistir muitas vezes os bastidores dos debates, mas quem está em casa sabe que não houve descontinuidade, muito pelo contrário, houve avanço. Nós saímos de 118 para 206 equipes de programa de saúde da família, alcançando 99% de cobertura. Nós triplicamos a quantidade de equipes de saúde bucal na atenção básica, saindo de 41 para 120. Essa é a verdade. Ok.